Vamos lá pessoal, estamos de volta e você aí de casa está acompanhando o programa da comunidade. São 11 horas e 44 minutos e não se esqueça que você pode participar pelos nossos telefones, viu? Agora eu quero dar uma dica para você. Quer usar seu celular sem se preocupar e ainda ter controle total da sua conta? Na TIM é assim. Com o Líder de Controle Express, por apenas R$ 29,90 mensais, você fala ilimitado com qualquer TIM do Brasil local e DDD com 41. E tem R$ 10 em créditos para mandar torpedos, navegar na internet e ligar para números de outras operadoras. É simples e fácil de contratar. Basta você que tem aí cartão de crédito. Se você não é TIM, mude já para o Líder de Controle Express. Se você já é cliente pré, ligue asterisco 255 e aproveite. Saiba mais em tim.com.br. TIM, você sem fronteiras. Amaral. Muito bem, são 11 horas e 45 minutos. Deixa eu falar com você que está aí do outro lado. É um assunto sério que demanda a atenção da sociedade, principalmente o apoio, o auxílio, o amparo. Observe bem um exemplo. Uma das coisas mais difíceis para uma mulher e para uma mãe é deixar o ambiente familiar. Imagina quando essa família está distante, está no interior do estado, por exemplo, lá em Tabatinga, a 1150 quilômetros da capital. Uma viagem longa, difícil e às vezes essa mãe tem que se deslocar para cá e passa a morar em Manaus por conta de um tratamento. Não é qualquer tratamento, meu amigo, minha amiga. É um tratamento contra uma doença agressiva que muitas vezes acaba levando até a morte. É difícil para essa mãe. Além de ter a preocupação com a família, deixar aquele ambiente, vir para a capital se tratar e ter uma outra preocupação, uma nova preocupação. A preocupação com a própria saúde. Imagine chegar aqui e não ter um ambiente certo. Não ter um local aconchegante. E eu fico muito feliz porque hoje o programa da comunidade, eu nem sabia que ia para o Lar das Marias. Já conheço há muito tempo a instituição. Já conheço há muito tempo e sei que é um trabalho sério. E que agora tem tido a devida atenção exatamente porque meios de comunicação, não apenas o SBT, a TV em Tempo e o Programa Agora, mas muitas outras despertaram para essa necessidade de divulgar instituições sérias, comprometidas com causas como essa. É por isso que hoje a Tatiana Sobreira está ao vivo com a equipe do programa da comunidade, lá no Lar das Marias. E convidando principalmente você que está aí do outro lado a exercitar a solidariedade e participar de uma grande rede de pessoas que como a Tatiana e que como você aí de casa podem e podem muito ajudar. 11h47 é ou não é isso, Tatiana Sobreira? É isso mesmo, Amaral. E um dado, a cidade de Manaus é uma das capitais que mais se preocupa no país pelo alto índice também do número de câncer registrado em mulheres. Não somente o câncer de colo de útero, mas o câncer de mama, atentem também para os exames regulares. Devido a muito preconceito, poucas mulheres vão até os postos de saúde nos municípios. Mas segundo um dado também aqui, que foi apontado aqui pela assistência social, uma das preocupações é as prefeituras dos municípios em ajudar as pessoas que são portadoras da doença. E também a demora no diagnóstico. Mas a gente vai continuar conversando com a Glaucia. Glaucia, quantas mulheres são atendidas hoje aqui na casa? Hoje nós estamos com 11, 11 usuárias. 80% o colo do útero, o CA do diútero. 20% está distribuído entre mama, tireoide e outros mais. Aqui vocês também pegam materiais que vocês utilizam para resseguir. Material que foi jogado no lixo, né? Como é o caso de CD. E aqui vocês se preocupam em confeccionar e também pegar essa renda e reverter para a própria casa, né? Sim, com certeza. Elas aprendem. Essa bolsa, por exemplo, é uma acompanhante. Ela sabe fazer, trabalha com artesanato. E a gente aproveita as acompanhantes. Tem um dom, então traz para a gente. A gente vai trabalhar com as marias na casa. Eu vi uma árvore de Natal diferenciada com fotos de mulheres. Quem são essas mulheres? Todas que passaram pela casa, algumas já faleceram, outras estão de alta, vão retornar em 2015. E a parte da diretoria, os nossos colaboradores também eu coloquei na árvore, porque é importante, né? A gente falar dos nossos colaboradores. Se não fosse... A demora para ser... Você estava comentando ainda agora, até fora dos bastidores, a gente percebeu que você estava tentando resolver um caso. Dá demora também nos postos e também para ser atendida. É um tratamento muito delicado, né? Leva mais ou menos, tem 26 pessoas na frente, às vezes para ser atendido lá no SECOM. É um tratamento muito delicado. Psicologicamente, como é que elas ficam? A batidas, abaladas, porque a lei diz que é 60 dias. A partir do momento que descobre até o tratamento, é 60 dias para começar a químio ou a rádio. Isso tem níveis aí que não sabe nem se ainda vai estar viva. Não existe isso. Na prática, isso não existe. Não existe. Obrigada, Glaucia. Amaral e Marcia, esse espaço que vocês estão acompanhando é um espaço que a Regina vai explicar para a gente. Aqui elas dividem um espaço, onde elas convivem como se fossem uma nova família. Você estava falando ainda há pouco também da estrutura de sair, como foi o caso de uma das moças que estão aqui no tratamento. Vem de Benjamin Constant para chegar até aqui. E aqui nesse local, além do acompanhamento da medicação, a gente verifica a dispensa. Regina, esse material todo que vem vencendo, vocês já passam para frente para poder fazer alimentação. Isso, nós temos um cuidado de fazermos a triagem dos alimentos, porque tem alimentos que estão com vencimento para o dezembro. Vamos dar um exemplo. Então, tem alimentos que vão vencer em março. Então, tem que ser consumido o que vai vencer mais próximo, né? Então, a gente tem esse cuidado para que não venha a estragar nada. E o que tem excesso que nós não vamos consumir, nós doamos para outras entidades que também precisam. E vocês daqui, como é que as pessoas fazem para chegar até vocês, para ajudar a própria instituição? Olha, elas conhecem a instituição pelo Face, através da mídia, né? E só é ligar, o nosso telefone é 238-5337. Regina, eu quero conhecer o lar, eu quero ajudar, eu quero doar algo. Seja bem-vindo. É só ligar, a gente passa o endereço, o ponto de referência, que é um pouco complicadinho para chegar até aqui. Mas vocês, com certeza, vão chegar até o lar das marias, vão conhecer o nosso trabalho, né? Vão ser enviadas e tocadas por Deus, porque esse trabalho, quem está na frente é o Senhor, é o nosso Deus. Porque nós cremos que a cada dia Ele promove um milagre aqui no lar das marias, né? Já presenciamos milagres. Então, isso vem edificar a nossa fé, aumentar a nossa fé. E olha, daqui a pouquinho a Regina vai mostrar para a gente também, uma das outras formas de você ajudar, que é não somente vir aqui, mas também como essa ajuda daqui de dentro. Eu gostaria que você repetisse o número de telefone, para que a gente ficasse no ar, para que as pessoas possam entrar em contato com você, até porque no dia 14, você vai precisar de doações de latas de leite vazias, né? Isso, eu gostaria que quem pudesse contribuir, doando latas de leite vazia no telefone, é o 3238-5337. Repete. 3238-5337. É só ligar, Regina, eu tenho 10 latas, que a gente vai e pega, não tem problema. Olha só, Amaral, Regina vai mostrar para a gente outro artesanato que é surpresa, mas vem aqui. Regina, aqui está sendo montado já o almoço, onde é preparado devidamente por nutricionistas, isso tudo, gente, todo o dinheiro que você traz, é um dinheiro para alimentar essas mulheres, que é toda uma preocupação em fazer uma alimentação para cuidar delas. A você que é portador e portadora de câncer, do interior do estado, essa é a estrutura para quem vem ao local. E aqui também, vem para o lado de cá, se dormir comigo, olha aí, já vai comer, comadre. É a primeira que senta, a fome já atacou. E é a última que sai, tem um roi-roi aí dentro, né? Não, não tem roi-roi não, eu sento o primeiro e saio o primeiro, porque, para comer ligeiro, para não sentir nada. Todas vão comer, passando bem, com sua doação. Mas o passar bem também, vamos aqui, se dormir comigo? Regina, vem aqui. Aqui nesse local, que é o outro anexo da casa também, pode entrar, se dormir. Se dormir, aqui nesse local, toda a estrutura do local foi pensado para que essas mulheres ficassem bem. Só que também elas fazem uma forma de renda. Essa renda é por meio de doações também. Aqui, a gente verifica que já tem toda uma triagem de um material que vem para cá, doado por você que está aí em casa, que passa, depois desse processo, por uma seleção daqui do lado direito. Se dormir, entra aqui. Aqui nesse espaço, é criado um brechó que é distribuído nas principais feiras de Manaus. Aqui a variação de todo o material que é catalogado, devidamente reparado, entre bolsas, caixinhas para presente, camisetas. Quem faz essa seleção? São vocês mesmos, Regina? Nós temos uma voluntária, a Lani, que toda segunda, terça e quarta, ela está aqui conosco. Nós damos uma focinha para ela, a gente faz essa triagem e ela tem muito amor no coração, ela é muito dinâmica e transformou o nosso brechó em uma mini lojinha, como vocês podem observar. Deixa eu pegar aqui uma blusa. Vem aqui comigo, seu Paulo. Vem cá, seu Dami. Deixa eu ver, seu Paulo, se a blusa ficar bonita no senhor ou não? Não, não cola não. Não, não. Quer que eu escolha outra? Não, não. Deixa eu ver. Não é blusa não, é vestido, seu Paulo. Vestido, poxa, Tati. Mas compra, compra, olha esse aqui, seu Paulo, para sua menina de 15 anos, compraria ou não? Compraria, para contribuir, compraria, com certeza. Olha aqui, olha, olha aqui, se doca. Maravilhoso. Para você que quer chegar e contribuir, além de fazer uma boa ação, daqui a pouquinho, Amaral e Márcia, a gente vai retornar daqui para falar sobre o artesano. Seu Paulo, ficou com medo, seu Paulo. Não fica bonito, não? Olha um vestidinho aqui, olha, costa nua. Viu, Marcelo Azmar? Para você ir para aquela festa, olha, bonita na fita. Você está esperando o quê? Anota o número do telefone, rua Venceslau. Venceslau Brás, que é no Dom Pedro I. Criatura suando mais do que chaleira velha, mano. Vem aqui, ajuda. Viu, Marcelo Azmar? Estou na área. Viu, Amaral? Estou na área. Fica bonito. Adorei esse vestido, viu, Tati? O vestido baratinho. Deixa eu falar para você quanto é que está o vestido. A outra cega, 10 conto. 10 reais. Opa, caiu aqui. Se você vai para o frio, está querendo aquele cascol. Para o cinema, para o cinema, Tati. Vai lá para o Rio Peorinino, a Zona Leste, que é bem fresquinho. Vai para o cinema, assistir aquele filme maravilhoso. Olha aqui o cachecol, viu? O Ivan Nascimento, o diretor, disse que isso daqui é a cara dele. Né, Ivone? É a cara. Eu vou... Olha só, gente. A Tati está pegando todo o rio. Não custa nada. Dia 14, você tem que estar aqui. O telefone está na tela. Eu acho que eu vou colocar esse vestidinho aqui para vir para o café. O telefone está na tela. Vem para cá. Escolhe o que tem de bonito. Tem várias coisas lindas. Seu Paulo, vem cá, Seu Paulo. Vem cá, Seu Paulo. Que eu vou colocar esse cinto no senhor. O telefone está na tela. Faça uma boa ação. Não vai caber, não. Seu Paulo, não dá, Seu Paulo. E agora? Tem que baixar a barriga, né? Tem que baixar a barriga, Seu Paulo. Tem que baixar a barriga, né? Tem que baixar. Mas então o senhor vem ajudar aqui, não? Vem. Com certeza a gente vem contribuir, sim. Tá certo. Olha, gente, isso tudo é uma brincadeira, mas o ato é sério. Portadores de câncer do mundo inteiro, vem comigo, Sidonmir. Precisam de casas dessa natureza pra que eles possam sobreviver. Daqui a pouco a gente vai mostrar um outro espaço da casa onde elas próprias confeccionam o artesanato pra que vivem disso também e tiram uma renda. Vivam disso e tiram uma renda. Não esqueça que no dia 14 um ato de solidariedade pra você que não sabia onde destinar aquela boa ação vem pra cá. Aqui na Casa de Apoio à Mulher com Câncer no Lar das Marias, no Dom Pedro I. Vem aqui, que aqui com certeza você vai fazer uma boa ação além de um café da manhã reforçado. Isso eu garanto. Amaral e Márcia, daqui a pouquinho eu retorno com vocês. Obrigado, Tatiana Sobreira. Coloca o telefone na tela aí, diretor. 3-2-3-8-5-3-3-7. Seja solidário. Ajude a esta causa que é importantíssima. Eu comecei a participação da Tatiana falando o seguinte, que as mulheres saem do interior do Estado, se hospedam aqui no Lar das Marias e passam por um tratamento complicado, doloroso lá na Fundação Secom em busca da cura. E eu quero terminar dizendo que algumas não retornam para os seus lares. Para você ter ideia do quanto é difícil esse processo de sair do lar, passar por uma casa de trânsito, por uma hospedagem que seja, no mínimo, confortável para atender a essas mulheres. é um trabalho que é importantíssimo nesse momento e que está sendo dividido em diversas etapas. O programa agora está mostrando essas etapas importantes. Mas, volto a dizer, algumas, infelizmente, não retornam para os seus lares, para os seus filhos, para o seu marido. E isso é parte traumática de uma doença que acaba tirando a vida de muitas amazonenses e que tem num local como esse a possibilidade de ter um conforto a mais para enfrentar algo que é muito, vou dizer para você, é muito difícil de ser enfrentado. São 11 horas e 58 minutos, daqui a pouco a gente volta a falar do Lar das Marias. Hum, nesse ínterim, nesse momento, Márcia Lasmar está pronta aí, diretor? Deixa eu olhar aqui, está pronta. Márcia, é contigo. Amaral, você sabia que varicel é o tratamento mais indicado para as varizes e hemorroidas? E você é de casa, sabia? Dá uma olhada aí nesse depoimento. Como eu trabalho muito tempo sentada, eu comecei a ter problema de varizes nas pernas. Eu sentia muita dor, muito peso, muito cansaço. E tentei diversos tratamentos, nada resolvia. Até que eu comecei a tomar varicel. Aí, varicel tirou toda essa dor, todo esse peso, todo esse cansaço nas pernas. Eu comecei a ficar muito mais bem disposta. Varicel resolveu o meu problema. Viu só? Varicel funciona mesmo. Varicel comprimidos, associado ao varicel gel, melhora a circulação, acabando com as dores, sensação de peso, cansaço, inchaço nas pernas provocados pelos varizes. Varicel comprimidos também combate as dores, inflamações e desconfortos causados pelas hemorroidas. Varicel você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Varicel tem a garantia de qualidade. Dive com o Farma, não aceite outro. Amaral, volto com você. Doze horas em ponto. O assunto agora é polícia na tela do programa da comunidade. Assunto de polícia que é preocupante. Segundo a delegacia especializada em homicídios e sequestros de cada dez homicídios. Registrados aqui na capital, oito têm envolvimento com o tráfico de drogas. E nesse domingo, em apenas uma hora, três execuções foram registradas aqui em Manaus. Vamos acompanhar os detalhes na tela do programa da comunidade. Solta aí, diretor. No Dom Pedro, por volta das cinco horas, Mike Felipe, de 22 anos, foi morto com tiros na cabeça na tarde deste domingo. Ele teria se envolvido em duas brigas no mesmo dia. Acabou a confusão e agora, na tarde, a informação que tivemos foi que dois transeuntes a pé efetuaram um disparo na cabeça dele e tomaram, seguindo a Avenida do Dom Pedro. Minutos depois do crime, familiares da vítima chegaram ao local desesperados. Mike era flanelinha e tinha passagens por roubo e, segundo moradores, costumava furtar celulares pelo local. Já na Zona Leste, dois homens não identificados também foram executados por volta de cinco e meia da tarde. Segundo populares, homens em um carro jogaram os dois no local e efetuaram vários disparos. Um crime, a gente acredita que esse tipo de crime envolve aí droga, né? Normalmente, é o que ocorre, né? Esse tipo de execução aí. Não significa que seja, pela experiência, pelo que a gente já viu aí, possivelmente, tem algo a ver com o tráfico de drogas. A dupla estava com as mãos amarradas para trás e um deles com uma mordaça. No domingo retrasado, outra dupla também foi morta com as mesmas características. Mas os assassinos foram presos em flagrante. A Delegacia de Homicídios e Sequestros irá investigar o caso. Execuções, mortes, acertos de contas são crimes que têm em comum as características. Observe bem. Boa parte, a dupla, pelo menos. Esse aqui é um caso clássico onde duas pessoas, segundo testemunhas, passaram, atiraram e mataram o Fanelinha que já tinha passagem pela polícia por rumo. No outro caso, a gente fala de duas pessoas que foram jogadas de um veículo, amordaçadas e amarradas com as mãos voltadas e amarradas para trás e logo depois também sofreram vários disparos e dessa maneira morreram. São características comuns ao crime de acerto de contas e que, segundo a polícia, podem ter envolvimento com o tráfico de drogas. Amaral, a gente relembra aqui o caso que aconteceu lá no dia 10 de novembro na rua Itis, lá no Armando Mendes. E a gente traz para você aí, olha só as informações. Coloca a primeira foto aqui, diretor. Na primeira foto que foi colocada aqui no dia 10 de novembro que a gente trouxe para você, as pessoas, está aqui os dois corpos que foram achados na mala de um Peugeot, de um veículo cor cinza, né? E aí a gente traz para você aí que nessa ocasião os bandidos que estavam dirigindo ali o carro, que estavam dentro do carro, foram presos em flagrante. A polícia conseguiu prendê-los, mas os dois, está aqui os três presos, os dois corpos que estavam dentro do veículo estavam da mesma forma em que foram encontrados esses dois corpos na zona leste que a gente trouxe para você. Os dois com as pernas com os braços amarrados para trás, né? Da mesma forma. Agora, um outro detalhe nos dois corpos, está aqui os três que foram mortos, que foram presos. Agora, os dois mortos, volta lá a foto, por favor, diretor, que a gente vai trazer. Esse é o detalhe, olha só, a sigla de uma facção criminosa aí da cidade e que a gente traz aí o envolvimento pesado com o tráfico de drogas. Essas duas pessoas, pode mudar de foto, por favor, diretor, essas duas pessoas que foram mortas e que estavam aí dentro da mala deste veículo, eram envolvidas com o tráfico de drogas, segundo as investigações preliminares da polícia e era o sogro e o genro, quer dizer, eles tinham aí inclusive envolvimento familiar e aí a gente traz para você, quer dizer, quatro mortes, né? Nas mesmas condições, nessa primeira ocasião aí as três pessoas envolvidas foram presas, os que estavam querendo aí tirar os corpos, jogar os corpos, foram presas, só que a gente verifica um padrão de comportamento, porque a mesma forma, da mesma forma que esses dois corpos foram encontrados, os dois corpos de domingo também foram jogados com as mãos amarradas para trás, Amaral. Outro detalhe nesse caso que relembra Márcia Lasmar é que essas mortes podem ter sido ordenadas de dentro de uma unidade prisional aqui de Manaus. Mensagens recolhidas pela polícia que estavam nos aparelhos celulares destes suspeitos continham exatamente as informações necessárias para concluir que essas pessoas, esses dois que foram encontrados, um no porta-malas, outro no banco de trás do carro, teriam sido ordenadas a morte delas de dentro de uma unidade prisional aqui da capital. E aí estão os presos, não é isso, diretor? Deste segundo caso que relembrou aqui a Márcia Lasmar, todos eles envolvidos com uma facção criminosa que opera o tráfico de drogas aqui em Manaus. A gente destaca aqui, volta aqui essa imagem, por favor, para você ver a periculosidade dessas pessoas aqui. Você verifica que um deles aqui, olha, tem uma cirurgia grande na barriga e provavelmente isso aí significa que teve que ter o abdômen aberto e uma marca provavelmente também de bala ali. Então, quer dizer, são três pessoas que são envolvidas com crimes praticados aí na cidade, foram presos em flagrante no momento em que eles iam tirar os corpos do veículo e deixar jogados aí, eles foram presos em flagrante numa ação aí da polícia que acabou levando aí os três e agora estão respondendo por homicídio, duplo homicídio. Todas essas três pessoas que estão aqui que você está vendo aí no seu vídeo. Então, mais uma vez, Amaral, a gente traz aí essa nota de que não adianta entrar nesse mundo do tráfico de drogas. Entrou, ou você sai com livre e espontânea vontade, toma outro caminho, ou vai preso, ou morre, porque outra solução não tem, Amaral. Todos os casos estão sendo investigados pela delegacia especializada em homicídios e sequestros que tem agora a função de, por meio das provas levantadas pela perícia, por meio das pistas levantadas pelo trabalho da perícia da polícia civil aqui no local, encontrar os possíveis assassinos. São 12 horas e 6 minutos, um outro caso que chamou bastante atenção nesse fim de semana diz respeito à saúde pública. Uma jovem de 21 anos estava com um bebê morto na barriga, havia cinco dias. Serve bem, né? Havia cinco dias e não passou por um procedimento cirúrgico. Isso é complicado e a gente vai explicar esse caso. O que é? É VT? É um VT, diretor? Vamos explicar esse caso agora na reportagem do José Carlos Amoel. A jovem Francisca Kelly Alves Magalhães, de 21 anos, já estava com nove meses de gravidez. Ela foi atendida na maternidade Ana Braga duas vezes, mas foi aconselhada a retornar para casa porque ainda não era a hora. Quando foi no dia 14, ela retornou para cá, após a maternidade e constataram, foram fazer os novos procedimentos e constataram que a criança já tinha entrado em óbito. O feto morto ficou cinco dias dentro da jovem e a família sem resposta. O marido de Kelly acredita que houve negligência médica. Se tivesse atendido ela no dia 14, quando a gente veio aqui, estaria com o bebê vivo, ela estava tudo bem e agora poderia ter sido nessa situação. Ela e a família são do município de Nova Irão. Segundo os familiares, além de não obterem resposta, precisaram dormir na frente da maternidade sem auxílio. Eu estava em Nova Irão, num momento sem condição financeira. Meu amigo trouxe para cá para vir. Ele chegou aqui, eu não pude ver, aí estava com a criança morta já. Eu acho que não é muita falta de competência, entendeu? Tipo assim, nós fomos discriminados. Eu entendi isso lá, nós fomos discriminados, entendeu? Aqui não chegava ninguém para conversar com nós, a gente tinha que ir atrás. Aí quando procurava, não sei, não sei, não sei. Sempre isso, passando uma responsabilidade para a outra, entendeu? Na tarde do domingo, a jovem passou por procedimento cirúrgico e o feto morto foi retirado. O quadro dela é estável. É uma situação complicada, uma jovem de 21 anos que sai do interior do estado, procura atendimento médico na capital para ter um par. A situação dela já era grave. Eu vou falar logo aqui o que diz o hospital em relação ao procedimento e explica o seguinte. Por meio de nota que o procedimento é considerado normal a paciente esperar os dias para ter ali feita uma cirurgia. E ainda segundo o hospital, a mãe do bebê deu entrada com um quadro de infecção urinária grave, o que pudesse considerar causa da morte do bebê que estava com 35 semanas, algo em torno aí de 7, 8 meses. Por que o hospital fala que é um procedimento normal? Realmente é comum aguardar um período para que o bebê, ainda que morto, saia de maneira normal para que a mãe não seja submetida a um procedimento invasivo que é a cirurgia. Só que 4 dias aí já foge da minha alçada. Não sou médico, mas imagino que esperar tanto tempo 4 dias é um certo exagero. A mãe ter vindo do interior com um quadro grave de infecção urinária também mostra para a gente que não houve um acompanhamento pré-natal. E isso realmente pode ter derivado para a morte do bebê. Fato é que nem... não é por isso, não é por conta da mãe já ter chegado com uma situação complicada ou com o bebê já morto dentro da barriga, que a unidade vai virar as costas para um procedimento que deveria ter sido antecipado. Haja vista de que não havia nenhum indício de que o bebê, ainda que morto, sairia por meios normais. Então, se verificou isso, não vai dar para ser de maneira normal, faz logo o parto, porque a estrutura tem para isso. É lógico que isso também é uma determinação médica. essa parturiente passa por uma avaliação médica. Ela passa por uma avaliação do profissional médico e é ele quem decide se vai operar ou não. Portanto, o médico que deixou a grávida esperando aí quatro dias para ter um bebê morto retirado por meio de um procedimento cirúrgico deve repensar, deve repensar os seus métodos de avaliação. Porque, acredito eu, esse não é o melhor método. não é mesmo deixar uma pessoa gestante com um bebê morto na barriga e esperar quatro dias para fazer uma parte, para ser submetido a um procedimento cirúrgico. Aí, a unidade saudiz diz o seguinte, ah, mas ela comeu no dia que era para fazer a cirurgia, não dava para fazer dessa maneira, mas faz no dia seguinte. Né? Comida não fica ali a vida toda, não fica quatro dias, faz no dia seguinte. E tem outros procedimentos que podem ser feitos para garantir a cirurgia. Portanto, não justifica, não justifica que a maternidade anabraga deixe uma paciente esperando quatro dias, a direção precisa apurar esse caso, precisa ver quem foi o médico que avaliou e que determinou ou não a cirurgia. Precisa avaliar mesmo, porque a estrutura tem. É uma maternidade bem equipada, que tem bons profissionais que não pode deixar isso acontecer. É um absurdo, é uma falta de respeito com quem já vem em um estado crítico do interior, em busca de um atendimento aqui e chega aqui e tem que esperar tanto tempo por esse atendimento. 12 e 11. Marcia Lasmar. Mara, a gente vai mudar de assunto agora e vai falar sobre polícia. Olha só, através de denúncias, policiais do 14º DIP chegaram a três homens que foram presos em flagrante, atenção vocês aí, desmanchando motos no Jorge Teixeira, primeira etapa. E após aí essa intervenção da polícia, eles acabaram atirando contra eles, um acabou fugindo, mas a polícia prendeu dois e constatou no local, olha a quantidade de droga, várias trouxinhas de droga, 90 trouxinhas de cocaína, 37 dióxido, uma droga pesadíssima e 51 trouxinhas de maconha, além de balança de precisão, dinheiro e uma série de outros aí, apetrechos para drogas. Os dois foram encaminhados da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e ficarão à disposição da Justiça, Mara Augusto. Quero comentar esse caso aqui, diretor, me dá a imagem das motocicletas, por favor. Daqui a pouco eu falo dos dois. Primeiro, imagens das motocicletas. Meu amigo, sabe o que é isso aqui? É um grupo articulado e organizado para roubar motos de quem trabalha e consegue ali pagar com muito, mas com muito sacrifício mesmo, o direito de ter um meio de locomoção, um meio de transporte. Aí essa pessoa compra uma motocicleta e, às vezes, dias depois de ter a alegria de comprar a sua moto própria, tem um revólver apontado para a cabeça e ver o seu bem e ir embora com um grupo criminoso. Esse tipo de gente opera rapidamente. No momento em que rouba a motocicleta, já leva para oficinas como essa aqui, locais clandestinos que operam o desmanche. E o desmanche é rápido. São pessoas que conhecem da mecânica do veículo e muito rapidamente simplesmente desmantelam toda a motocicleta e vendem pneu, corrente, kit de peão, coroa, as partes do motor. Vendem isso e vendem rapidamente. Observe que nesse vender existe a figura da receptação de motopeças clandestinas também que compram e alimentam esse tipo de crime. Agora vamos adiante no processo. Adianta as imagens aí, diretor. Adianta as imagens e coloca aí os dois para mim. Deixa os dois aí, os dois. Observe que nesse contexto existe o tráfico de drogas, as pessoas que operam o tráfico de drogas, está aqui a balança de precisão, o que indica que essas porções maiores eram tiradas ali e fracionadas em pequenas porções por meio da balança de precisão e ainda tem o videogame. E ainda tem o tal do videogame. O caboclo não se cansa. Ele não está nem aí. Afinal, né, Marcelo? Imagina. Enquanto ele espera o contador ele precisa de uma distração. Enquanto ele desmonta ali uma moto e outra, ele vai lá. Que jogo é esse? É o Márcio Albuquerque? É a casa caída. Ah, o Márcio... Qual que é? É o que, rapaz? Playstation 3. É o Playstation 3. Aquele Playstation do... E qual que é o jogo aqui, Bax? Aparece aqui. É um jogo de... Só o Márcio Albuquerque que vai responder. Só Deus sabe. Pai de filha é... O Avatar é, diretor. Meu amigo, é brincadeira. Sabe lá se esse videogame também não é produto de roubo, né? O cordãozão aqui, tem um cordão desse aqui e a gente não vê em qualquer pescoço. Só no do baixinho, por exemplo. Olha, é... Observe que é um crime que reúne uma série de fatos aqui e que nos chama bastante atenção. A gente faz essa brincadeira aqui, mas não é brincadeira, o negócio é sério. É muito sério. A gente está falando de pessoas organizadas para roubar, desmanchar e vender peças de moto. E que no meio desse comércio ilegal, desse crime, operam o tráfico de drogas e que dessa maneira vão tirando o direito de pessoas honestas de usufruir de um bem que conquista-se com muito trabalho. Na prática, é isso, Marcia Lasmona. É isso, Amaral. E é muito dinheiro que eles ganham, viu? Porque eram especialistas nisso, em desmanchar motos. São 12 horas e 16 minutos e solta a sirene, Ricardinho, que a gente vai trazer mais uma informação dessa vez. Lá, a gente vai trazer sobre a reintegração de posse. Amaral Augusto, é com você. 12 e 16, mais cedo, a Tatiana Sobreira esteve acompanhando a reintegração de posse de um terreno na zona leste da capital e a gente vai trazer esses detalhes agora na tela do programa da comunidade. Solta aí, direita. Bom dia, Amaral. Bom dia, Márcia. Nós estamos aqui no Zumbium. O mandado foi expedido para a rua Padre Marcelino. Segundo informações aqui da própria polícia, esse local aqui é dos salesianos. Mas, nós vamos conversar aqui com o Major Peter Santos. Ele que vai falar de quanto foi o aparato todo mobilizado para fazer com que seja cumprido esse mandado de reintegração de posse. Várias pessoas envolvidas aí, não somente a polícia militar, né? É, nós viemos com todo um aparato até para garantir a segurança dos policiais e da população, né? Nós temos aí uma média de 150 policiais envolvendo cães, aeronave e até um apoio do Sambu para a casa de alguma emergência. Esse mandado que foi expedido já está há alguns dias. O próprio oficial já veio aqui para avisar as famílias de que haveria essa retirada das casas. Mais de 80 famílias, não é isso, Major? Isso, o mandado já estava com o oficial de justiça, ele veio há mais ou menos uns 15 dias, segundo a informação dele mesmo, para avisar as famílias sobre o cumprimento, né? Até para evitar o conflito e dar tempo para que elas retirassem seus pertences, evitando assim o conflito, que é sempre a ideia da polícia militar fazer da forma mais pacífica possível. Desde que horas vocês estão? Desde as seis e não tem hora para acabar? É, quando encerrar a missão nós partiremos, né? Deixando aí o policiamento local da área, mas a princípio chegamos aqui às seis horas da manhã, né? Para efetuar e iniciar a operação. Isso daqui então, eu percebo ainda que ainda tem aqui as pessoas que estão retirando as cadeiras daqui do local, isso daí ainda não manifestaram nenhuma violência contra vocês ou não? Qual é a preocupação que o senhor percebeu aí das pessoas que estão aqui? É, na verdade as pessoas se preocuparam inicialmente com seus pertences, nós deixamos que, né? Demos o tempo necessário para que retirasse, até para evitar o conflito, nós isolamos o local e tentamos evitar ao máximo o conflito durante a operação. Obrigada, Major. É, Amaral, e recentemente nós estivemos presente também no Novo Israel, onde houve uma reintegração de posse e fica claro, invasão é crime. Tatiana Sobreira, diretamente, para o programa agora. Obrigado, Tatiana, pelas informações. Me dá as imagens aí da reintegração, diretor. Olha, essa é uma cena muito triste para mim, eu queria comentar isso porque realmente é uma cena que me deixa desolado, profundamente desolado. já acompanhei diversas reintegrações de posse. E é muito triste observar um trator quebrando a casa, sabe, as pessoas correndo com os colchões, com cama, sabe, com aquilo que conseguem ali juntar dentro de um barraco. É triste. É triste ver crianças em cima de um aglomerado de tijolos quebrados, de telha e de madeira. É aquilo que eu sempre falo aqui. A falsa esperança dos líderes de invasão que acabam criando nessas pessoas uma expectativa que não existe. E dessa maneira, eles penalizam, não só os adultos, mas também as crianças. É um crime que precisa ser combatido. Não apenas o da invasão, meu amigo. Sabe por quê? Porque eu queria que a justiça tivesse a mesma efetividade que tem na hora de decretar um mandado de reintegração de posse e destruir tudo isso. Eu queria que a mesma justiça tivesse a mesma efetividade na hora de decretar, por exemplo, um pedido de prisão preventiva a um líder de invasão. e não faz. Não faz. Não o faz. E a realidade está aqui. Famílias sendo expostas à falsa esperança de conseguir um teto, de conseguir um lar. E mais uma vez estão aqui, passando por uma situação traumatizante, vendo aquilo que construíram ali meio que rapidamente em um terreno que não era delas, sendo quebrado, sendo destruído. E isso aqui tem culpado. O culpado disso aqui é o líder de invasão que continua alimentando falsa esperança em quem vive na dependência de poder construir alguma coisa sua. São 12h20, intervalo rapidamente, diretor. Daqui a pouco nós voltamos com muito mais informação e comunidade. e aí e aí Obrigado.